e aí pessoal beleza maicon na área galera o game que eu venho trazer para vocês galera é o moto store apocalipse cara esse jogo é demais joga esse jogo no ps2 mano e agora essa versão do ps3 que se game que eu tava doido pra jogar muito tempo galera vou pedir a você dizer que não for inscrito no canal que se inscreva aí galera e acompanha nossos vídeos beleza deixa o joinha aí no final comente se acharam do game beleza vamos lá agora inicial aqui um festival parte por festival galera esse game aqui no ps2 é muito divertido cara galera é o seguinte o bacana desse jogo aqui galera que você vai correndo e o cenário vai desmontando mano é uma coisa muito louca entendeu eu vou cortar aqui a cena aqui galera para gente parte logo para abraço logo né galera porque não ficar dando muito spoiler do do game beleza esse jogo tá todo legendado e traduzido para português de portugal galera mas é português também está a carregar estar carregar eu sempre brinco aí um abraço a todos os portugueses aí eu sempre brinco assim tento tento né galera tento imitar um português mas eu não consigo imitar nenhum brasileiro imagina um português né galera o gráfico tá muito bacana galera esse jogo pediu para atualizar mas cara eu não tenho paciência para atualizar jogo nenhum beleza o único game que eu geralmente atualiza é o gta mano mas tem que ter paciência eu não tenho paciência de quando eu peguei nesse jogo vou jogar logo quero atualizar não vou jogar entendeu o gráfico do jogo é muito bacana mano retornar opções bem essa ceninha aí deve ser o load mascarado né olha o cenário todo destruído cara eu não vou contar muito assim da história galera até porque o jogo está todo em português mano não precisa contar nada é só jogar aqui o outro o jogo vai se auto explicando naturalmente na galera não só apreciar beleza e vamos só apreciar esse game o carácter chegando de nossa jogando de marcação mano maluco até lance de segunda guerra mano chegando de barra nossa que é isso mano muito louco velho muito louco mas é mano nossa velho que é isso mané o cenário tem tanta partícula tanto tanta coisa ao mesmo tempo do fogo os caras chegando mano chegando de barco lá não nossa chegou uma moto rolou mano cara eu tô muito empolgado com esse game aqui galera joguei esse jogo no playdor mané nossa mano esse jogo no playstation 2 tem umas música nossa que a pedra rolando velho nossa meu irmão mano é primeiro é que eu falar essa é a primeira impressão mané por isso que eu gosto de jogar na caraca eu gosto de jogar com vocês assim na primeira impressão entendeu nossa mano viu pulo mantente para tudo nossa mano tem turbo que lindo nossa jogabilidade é muito delícias mana que isso mano que isso brother olha para acontecer ventos importantes para concentrares a nossa mana é muito gostosa jogabilidade a jogabilidade é levíssima mana nossa olha nossa posso usar um tubo para cada lado para ajudar a fazer curva mana ok a mano que isso mano eu vou jogar muito nossa mano vou jogar muito nossa o jogo é muito gostoso de jogar nossa é muito rápido mano é muito rápido cara pra onde pode pode poder pedir pedir a concentração a data certo nossa mano é muito delícias o lugar a caixa mano que isso mano caraca olha a luz do tá atrapalhando a luz mané nossa recebendo fogo mano o que é interessante desse nossa mano fogo vai sobre aquecer o motor nossa passar no fogo vai sobre aquecer o motor então como é que eu faço a esfriar o motor nossa o que eu gosto o que eu gostava nesse jogo reduz a vai a água e é tá certo que eu gostava no play 2 cara é que você nos cara passou a mano passar não só turbinho Caramba, mano Eu tinha esquecido disso, gente No PS2, galera, é o seguinte Você podia usar turbo à vontade É a mesma coisa aqui, cara Incrível, cara Só que o turbo aquece o motor, né Se o motor aquecer demais, explodir Quem acompanha o canal aí Viu esse game de Play 2 aí, beleza? Nossa, mano, que lindo Olha que lindo, mano Nossa, velho, que isso Nossa, mano Esse jogo é maluco Que isso, mano Tô muito empolgado com esse jogo Olha, é um show, mano Motostorn Apocalipse Pô, muito bom, mano, cara Muito bom, sinceramente Joguei esse game aqui no Play 2 Quando eu vi esse PS3 Eu tô pra jogar esse jogo há muito tempo, cara Eu não acho esse jogo E eu peguei esse jogo aqui, cara Meu Deus, que jogo bacana, mano Olha lá, vou deixar até passar bastante aí Vamos que vamos Vamos que vamos 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 lá, galera Vamos correr Vamos correr, vamos correr Galera, vamos deixando o like no vídeo Olha, mas um troféuzinho pra minha coleção, mano Deixando o like aí no vídeo, beleza? Pra fortalecer nosso canal aí Indique pro amigo o canal, né, galera? Vou fazer esse canal aí decolar aí Quem quiser fazer parte da família Mac aí Tamo junto aí, né, turma? Vamos lá Nossa, mano Alguma vez passaram três dias? Alguma vez passaram três dias? Não, não Nunca passei três dias sem tomar banho, não Se foi essa a pergunta, né? Eu cortei o cara Então vamos que vamos Nossa, mano Tô muito empolgado, mano O que eu gostava no Playstation 2 É que você poderia usar qualquer veículo Você botava uma moto e ia contra um caminhão Aí o caminhão tinha vantagem contra você Mas você poderia correr mais que o caminhão Se você colocasse um caminhão Tu poderia correr menos que a moto Mas poderia esmagar a moto pela parede Isso que eu achava divertido nesse game, cara E agora eu tô vendo que eu vou me divertir muito Galera, lembrando Nossa, mano Olha o bugzinho Que coisa linda Nossa, mano Tô vendo que eu vou me divertir muito O turbo eu posso usar à vontade Nossa Eu tropelei um cara, mano Você é louco, mano Senta aí Mano Eu tropelei um cara, velho Nem sabia que dava pra atropelar, mano Nossa, o motor tá Tá aquecendo demais Não Perdi a rampa Ah, passei na água, pelo menos Aqui o turbo vocês podem usar à vontade, galera Nossa, tem muito atalho, mano O cara entrou ali, mano Pode usar o turbo à vantagem Só que não pode deixar aquecer muito o motor Passar dentro da água Droga, acho que eu passei Não, peguei o caminho errado Nossa, tem muito caminho Chega a se perder, mano Nossa, o cara quase me virou, mano Nossa, eu tropelei o cara Será que o cara tá bem, mano? Joguei pro ato, mano Joguei pro ato, mano Não tem cão não Ah, maluco Nossa, o cara pegou fogo na minha frente Olha que louco, mano Mano, muito louco esse jogo Esse jogo é muito louco, velho Muito louco, mano Que isso, mano Nossa, mano Vou passar Não, seu babaca Pô, o cara Ah, passei dentro da água Nossa, esse jogo é muito Mano Porra, não tô conseguindo Não, vou explodir Tô conseguindo conter a emoção, mano Tá lá, mané Ah, vou atropelar esse motoqueiro, mano Galera, isso é pra fazer só no videogame Atropelar os outros, beleza? Na vida real tem que obedecer as regras aí As leis de trânsito, tá? Mas no videogame eu atropelo Atropelo Ah, errei ele, mano Eu ia acertar ele, mano Nossa, eu vou por aqui Ah, seu filho da mãe Ah, seu filho da mãe Vambora, vambora Galera, o meu português de Portugal Nem existe, mano É uma invenção aí que Que eu falo aí Mas todo mundo sabe que é brincadeira, né, galera Tenho o maior respeito pelos portugueses aí São Nossa, mano Vocês viram? O maior respeito pelos portugueses Os portugueses são muito Gente fina, né, galera Entendeu? Mas eu gosto muito Tenho amigos portugueses Que jogam comigo Um abraço aí Ao Richard E o outro Ah, o outro É o Sr. Cabriere Eu esqueci o nome Nossa, mano Eu tô me desconcentrando Vai, vai, volta Vai, vai Tem que manter aqui a posição Nossa, o motor tá aquecendo muito Mateu Ai Quem botou essa merda Dessa árvore aí, maluco? Ah, o cara me passou, mano Quem botou a árvore ali? Pô, sacanagem, né A árvore tá valendo lugar Passa na água Passa na água Toma, seu otário Toma Ah, seu otário Vai me virar, babaca Ah, pô O cara me virou, mano Nossa, eu tô em quarto, mano Vou passar Olha o cara Olha o cara Fer, mano Pô, que isso O cara tá querendo miserar Miserar, mané Sai pra lá, maluco Sai pra lá, doido Acho que é só um buzadinho, maluco Nossa, velho Nossa, velho Você é louco, mano Ai, curva Curva Cara, você arrasta Tem um poste, mano Nossa, eu preciso esfriar o motor, gente Preciso esfriar o motor Passei Que lindo, galera É isso aí, galera Que lindo Nossa, mano Eu não vou parar de jogar esse game, cara Galera, se vocês não me verem jogando muito online aí Em outros games Pode ter certeza que esse jogo aqui é o culpado Nossa, esse jogo é muito divertido, brother Pelo amor de Deus Ganhaste a corrida Ah, mané, ó Assistiu o replay Vamos pra próxima Nossa, os veículos que participaram, mano Participaram moto Bug E alguns carros Até agora eu não vi Cara, tudo pra mim aqui tá novo, galera Entendeu Eu decidi colocar o jogo na bandeja ali Falei, pô, não Quero passar a sensação real Continuar Que eu tô sentindo no game, entendeu A primeira impressão pra mim é que fica Quem sabe aí Quem joga muito tempo aí E acompanha meu canal Joga comigo Sabe se eu não gostar Nos 15 primeiros minutos O jogo Se brincar eu nunca mais jogo Já teve lance de eu comprar game já Joga 15 minutos Não gostar E já vender já Ou trocar com outra pessoa Por outro jogo Não tá dando spoiler do game não, galera Galera, a música Eu baixei a música, beleza Eu baixei o volume da música Porque música dá problemas Direitos autorais Eu tirei, beleza Mas as músicas É um É um pop É um rock Muito irado Combina muito com o jogo Mas pra mim não fazem muita diferença Pra quem gosta aí As músicas são iradas, galera Vamos esperar aí O carregamento do game Vamos esperar O carregamento Cara, o gráfico é muito bonito, cara Eu acho que aquela atualização que teve Eu acho que era Com certeza Melhorar um pouco o gráfico E um pouco a estabilidade do jogo Mas o jogo tá perfeito, galera Sinceramente Olha o cenário Tudo destruído, cara Essa ponte destruída Nossa, ali vai ser ponto de pula Nossa, mano É ponte Golden Gate Não, né Nossa, meu irmão Essa área aí Parece aquela área De... Não, não tô acreditando, não Que isso, mano Nossa, olha o carro que eu tô usando Nossa Cê é louco Nossa, mano Tem até o helicóptero passando do outro lado, mano Nossa, mano Cara Tipo assim Se eu não ganhar É porque Nossa, eu não conheço o cenário, mano Nossa, mano Na ponte, brother Sai, seu otário Ai, caraca Pensei que ia cair Sai Ih, mano Tô cadendo o dedo pra mim, mano Nossa, seu filha da mãe Vai dar dedo pra mim? Meu Deus do céu Nossa Tem tanto caminho Que tu chega a ficar confuso, mano A cabeça dá um bug, mano Nossa, velho Cê é louco Ah, batei ali Resfriu o carro, mano Nossa, mano Que jogo Não Pensei que eu tinha caído Nossa, um avião passando lá, mano Nossa, mano Mano, cê é doido, velho Que jogo Que jogo é esse, mano Olha Nossa, mano Eu tô impressionado com o cenário, brother Pelo amor de Deus Não é a beleza do cenário assim Com a quantidade de coisa que dá pra fazer Esses caminhos Pô, tu vai passar comigo mesmo? Pô, que o cara fez, mano O cara me jogou Ah, mano O cara me tirou da estrada, mano Nossa, velho Que susto Pensei que eu ia cair naquele vãozinho ali Acelerar daqui pra volta dois Já tá na volta dois? Nossa, mano Parece que é em círculo, né? Caraca, cê é louco, velho Ai Nossa, mano Eu tô jogando assim no susto, mano Olha uma figurinha ali Eu vi uma figurinha, mano Aí Sai Não vai me passar, não Com certeza essa figurinha Ah, figurinha Uma figurinha Ai, merda Eu perdi Pô, caraca Que mole que eu dei agora Sai da frente, maluco Nossa, velho Agora que eu vi, mano Dá pra ver ao redor da pista aqui, ó Nossa, mano Tem tanto Galera O controle é tão Tipo assim Um analógico De Direito Dá pra ver as laterais do jogo Da Da câmera Nossa, caiu Que aconteceu? Mano Caraca, meu irmão Ah, vou atropelar Ai Eu fui na fome pra atropelar o motoqueiro Quase que eu explodir o motor Sai da frente Nossa Nossa Senhora O que foi isso? Sai, motoqueiro Galera Um abraço aí pros motoqueiros E pro pessoal que trabalha de motoqueiro Aí Todo mundo quer atropelar, né, cara Nossa, velho Vocês viram isso? Nossa Sai, motoqueiro Sai, motoqueiro Mandei pra cá Do caramba também Arrebentei também Olha lá, olha lá O motoqueiro rolando Mano O motoqueiro Aí um abraço Os motoboys aí Do Brasil Aí, beleza Profissão arriscada aí Galera Vocês ralam muito aí Entendeu? Não, mano Bora, bora, bora Bora Vamos que vamos Cara, esse jogo Não adianta Eu vou ter que encerrar o vídeo, cara Que eu vou ficar jogando esse jogo aqui Pra caraca, mané Cê é louco, mano Nossa, mano Não dá pra saber A hora que tu vai cair, mano É muito confuso essa pista aqui, mané Aqui tinha uma figurinha Ó Ó Ó Ó Não Errei a figurinha A figurinha Tô em terceiro É, não tô perdendo Não Sai do fogo Nossa, mano Esse jogo é muito doido, velho Muito doido Muito doido É muito doido esse jogo, cara Muito doido Ai, mano Nossa, figurinha Ele tem figurinha pra caraca, mané Eu não sabia Agora que eu me liguei Que tem que recolher as figurinhas também Pô O cara bateu no troço Olha lá Ah, mano Pelo amor de Deus O cara bateu no negócio Ah, mano Vou resetar O cara bateu no negócio Me atrapalhou, mano Ah, motoqueiro Até tu Nossa, mano Como é que eu passei de terceiro lugar pra Nossa Ah, vocês vão não passar não, mano Vai ficar dando dedo Então toma, então Então toma Pô Seja humilde Quarto Sai, motoqueiro Nossa Quase que eu explodir o carro Terceiro Nossa Eu passei em terceiro, mané Me qualifiquei Cara, esse jogo é muito doido, velho É muito frenético, mano Olha lá O cara explodiu, mano Mano Ah, essas luzinhas que vocês estão vendo Fiquei em terceiro Essas luzinhas que vocês estão vendo aí, cara Com a música Parece uma festa, cara Incrível Ela tinha muito mais moto que carro Tinha um quadriciclo Tinha quadriciclo Moto, carro Eu fui de carro Eu acho que na próxima agora Eu devo usar uma moto, né Não sei Opa 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 Bom É, o cara passou um tutorial ali Vocês podem usar o turbo à vontade Mas não deixe sobreaquecer Quer dizer, não deixe chegar Deixe chegar ao limite ali que explode Entendeu? É bacana, mano Esse tipo de turbo é bacana Esse jogo aqui, galera, não é simulador É um jogo jogado mais pra arcade Entendeu? Pô, mas é muito bom Cara, quando eu fiquei Pô, mano, você jogar esse game Aqui, mano Maluco, sem palavras, cara, sinceramente Sem palavras, é um jogo Pô, divertido pra caramba Hoje em dia A galera peca muito por gráficos, né Eu pego Eu prefiro a diversão, galera Entendeu? Quem acompanha o canal aí sabe que Eu jogo muito games aí, entendeu? E adoro jogos de PS2 Esse game aqui eu joguei no PS2, mano Quando eu botei o olho nesse jogo Eu falei, caraca, esse jogo deve ser muito Insano, mano Meu Deus do céu A palavra pra Pra definir esse game aqui é insano, galera Eu vou começar Nossa, um bug Que não, que não, não, não Picapezinha Nossa Essa parte aqui parece aquela parte de San Andreas, mano Nossa, velho Sai da frente Pô, o cara explode e me prejudica, mano Caraca Turbo Turbo Bora, vambora Volta um Nossa, mano Olha que Nossa, brother Cara, tá parecendo aquela parte do cenário do GTA, mano Nossa, velho Ah, mano O cara me atrapalhou Galera Isso aqui que eu achei bacana A corrida Pô, é tão doida, cara Que tudo pode acontecer, mano Se o cara da frente explodir Ele pode te levar junto, mano Isso aí que eu achei interessante Isso eu achei interessante, galera Quer dizer Você Raramente vai Você não vai repetir, cara O pouco que eu joguei esse jogo aqui Tu não vai repetir a missão E ter a mesma sensação, entendeu Sempre vai ter uma coisa diferente acontecendo Um evento diferente acontecendo Sai da frente Olha lá, olha lá Prejudiquei o cara Olha lá Prejudi... Quase que o cara me prejudicou também Vambora Aqui vamos Tô em terceiro Tô indo bem E olha Ai, nano Arrastei um carro Sai do meu carro Nossa, que esquisito Arrastei o cara, mano Agora eu arrastei de sacanagem mesmo Nossa, velho Pô, vai querer me passar na marra assim mesmo Sai Olha lá Prejudiquei o cara Prejudiquei o cara Prejudiquei o cara Vou entrar aqui Nossa, tem tanto atalho, mano Nossa, o cara tá tacando fogo Peguei uma figurinha Não tô acreditando Peguei uma figurinha Peguei uma figurinha Peguei uma figurinha Peguei uma figurinha Nossa, quase que eu explodi o motor Peguei uma figurinha Nossa, mano O cenário vai se revelando na tua frente E você... Sai da frente, maluco Sai da frente Sai da frente Ai, caramba Ah, mano Que isso, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, caramba Nossa, mano Nossa, mano Não dá Não dá pra... Sai, nicho Não dá pra explicar, cara É muita coisa acontecendo O cenário desmanchando na tua frente, brother Nossa, vou pra onde? Nossa, mano Não dá pra explicar não, galera Não dá Nossa Você é louco Você é louco, velho O que que tá acontecendo? Nossa, mano Nossa, mano Olha Tem um... Nossa, tá caindo o cenário Droga Eu vou pra onde? Droga Aí foi porque eu não conheci o cenário, galera Nossa, mano Você é louco O carro... Nossa Mano Cara, tá desmontando, mano Calma aí, cara Preciso respirar, mano Preciso respirar, velho Vambora, vou voltar Mano Caraca, mané Tô em primeiro Nossa, mano Tô em primeiro Tô em primeiro Atenção Atenção pra não dar ruim Atenção Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Sai da frente Nossa, arrastei o cara Maluco Nessa vez eu não quis, não Nossa, mano Caraca Estou passando dentro Uma estação de trem, mané Pra onde? Pra onde? Pra onde? Eu não conheço o cenário, mané Eu tô indo assim no medo, mané Bora, vambora Agora dá pra viajar Vambora Sai da frente Nossa, mano Será que eu fui pro caminho certo? Mano Não fui Tem que acelerar aqui Que eu... Acabei Nossa, mano Caraca Os brothers Cara, é um ônibus Sai Maluco Passei em que posição, mano Ganhei a corrida Não sei em que posição Nossa Eu passei em primeiro Galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Que eu vou ficar Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Jogando Não vai dar pra enjoar Eu tenho certeza, cara Que do Play 2 O CD chegou quase Fazer um buraco, mano Um DVD Entendeu Vou pedir a vocês aí, galera Que deixem um like no vídeo aí Entendeu Se gostaram Comentem O que vocês acharam Nesse game aqui Esse aqui é o Motostor Motostor Apocalipse É um jogo de PS3 Beleza Galera, muito obrigado Por tudo ter assistido aí Vou agradecer os Os inscritos do canal Pela força Pelo feedback De vocês aí Que eu tô Tô gostando de participar aí De ver a participação De vocês aí Que vocês estão Comentando Entendeu E, pô Muito obrigado Só tenho a agradecer Muito obrigado por tudo aí, galera Tamo junto E misturado aí Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau